de forma bem básica e como que o jogo por vulcan está se saindo na média pois é é com o mango HUD você já tem uma coisa instalado no seu sistema não então dá uma olhada no meu vídeo como instala ele no sistema mas se você quiser você pode usar o PPA aqui eu vou deixar na descrição também o PPA que você pode usar para ativar o repositório de mango HUD você instala o mango HUD no seu sistema de uma forma mais fácil e aí você pode fazer um teste com o mango HUD e fazer um benchmark de uma forma bem básica bem rápida aí no seu sistema vou mostrar para vocês como é que faz é o seguinte o mango HUD você pode tanto gerar um arquivo com o desempenho do jogo ou do teste gráfico em si você pode criar um arquivo com com a rua com os frames por segundo né no no tempo que você quiser nos minutos que você quiser só você ativar o comando você gera o arquivo e aí você né dá uma olhada na lista do nesse arquivo quanto que o jogo teve é na grande parte do tempo quando que vale a pena fazer isso vale a pena fazer isso numa parte que você queira saber como que o jogo tá rodando por exemplo andar de um lado para o outro num jogo 3d que é pesadão e né cheio de gráficos e tal você quer andar de um lado para o outro você ativa com o mango HUD ativado você ativa o gerador de benchmark rápido um rápido gerador de benchmark e aí no final você identifica quanto em média que o jogo ou o teste gráfico teve vamos fazer um teste aqui com o vkc sim vamos fazer um teste com vkc é o seguinte eu já tenho uma que eu vou fazer um teste com vkc instalar no meu sistema no meu sistema então bota o vkc e aí o vkc abre com o mango HUD com 60 frames né então se eu fizer um se eu fizer o benchmark que eu vou passar para vocês aqui eu vou ter em média 60 frames 60 frames não tem diferença né mas o vkc ele tem isso aqui ó presente underline mode é um ele fica assim ó um rapidão é um desempenho muito baixo do do normal dele eu vou f12 você desativa tá ó f12 você desativa e por eu estar gravando a tela ele fica com um desempenho menor olha só quando eu voltar quando quanto que vai ficar ó tava oitocentos ali mais ou menos aí que já caiu para nossa varia muito é mas isso aqui sem gravar a tela sem transmitir para vocês é mais de três mil frames é mais de mil mas vamos por que você tá lá no jogo você ativou o mango HUD mas ativa o mango HUD de forma básica tá só o comando o mango HUD não coloca mais peripécias não porque pode ser que não fique preciso o contador bom tá aqui rodando o mango HUD eu não vou gerar um arquivo com os frames por segundo não vou gerar eu só vou eu só quero eu só quero de forma rápida ver na tela o quanto que vai dar em média do tempo que eu tô executando aqui o jogo ou o teste grafo né vamos por que isso aqui seja um jogo e esse jogo essa parte aqui do cubo rodando eu quero ver em 30 segundos qual é a média é com o mango HUD ativado é shift f2 é shift f2 ó eu vou botar 30 segundos aqui ó deixa deixa aí deixa deixa aí em 50 ali ó ó shift f2 já tá gravando e eu comecei em 50 45 horas 41 e 50 então eu quero 30 segundos em 42 e 20 eu paro no 42 e 20 a gente vai saber qual é a média porque tá pegando 30 segundos né e tem vários vários frames aí vai né 700 600 500 ó já tá chegando a 20 a lá ele aparece embaixo a vg é a média tá 7 24.3 posso até printar a printar para não perder e daqui a pouco ele ele apaga sozinho lá viu é bom que eu printei para poder eu saber que em em 30 segundos desse benchmark rodando gravando a tela também nem tudo ele deixa eu mostrar lá pra pra vocês verem o ai tá aqui ó eu não sei se esse 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 de cima 1337 é o máximo e esse 340 371 é o mínimo eu acho que que é é máximo médio mínimo a vg é a média então 724 é a média você faz um benchmark aí de uma forma bem simples você quer mostrar para um para os amigos seus qual é a média do jogo tá aí ó precisa ficar baixando precisa ficar baixando o foro nix teste suíte mas quiser baixar o foro nix teste suíte também você pode baixar mas não precisa baixar o foro nix teste suíte não preciso baixar o base mark para fazer um benchmark da minha placa roda um jogo qualquer aí você falou é esse jogo aqui na tela tal andando de um lado para o outro eu tive isso aqui ó 724 frames por segundo na minha placa se você quiser você pode colocar mais deixa eu deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aqui eu tenho um comando aqui de de uma gorra deixa eu ver o que ele faz ele tirou o fundo ele tá um pouquinho maior o e botou a posição do lado de lá né se eu maximizar aqui ele vai para lá para o final lá aqui você pode também fazer ó lá a bolinha ver a bolinha rosa que aparece aqui ó eu parei ó já mostrou seiscentos e pouco beleza bem de marcas em um rápido que você pode fazer aí ó no seu no seu jogo aí aí você printa e manda para os seus colegas ó esse jogo tá rodando em tantos frames em média aqui ó olha o máximo olha o mínimo aí entendeu é isso aí agora você mesmo pode fazer os seus benchmarks e tal daqui alguns vídeos nos próximos vídeos de benchmark que eu fizer vamos usar o o mango hud que aí é muito mais fácil né mais tranquilo vamos vamos usar a gente pode usar em qualquer jogo não precisa o jogo ter benchmark embutido né pois é e aí e agora ninguém agora ninguém segura mais vocês vocês mesmo vão fazer seus benchmarks aí é isso aí